Rope! Fala guerreiros e guerreiras! Tudo na paz? Todos bem? Boa tarde a todos! Estou de volta. Nem dormi ainda, mas estou de volta, Lucão. Frenético aqui, cortando na alta. Cadê o pessoal aí? Tem quantos aí, Lucão? 117 futuros policiais militares aí na Bahia. Pouca ideia, tá? Cadê o pessoal aí para não dar boa tarde? Sumiu todo mundo? Jackson Neves, Augusto, Márcio, aí agora sim. Vocês estão falando de questões aí, gente? O pau está quebrando mesmo. Fala para mim, sim, que matéria que você quer que eu gravo aula aqui? Sou limitado na área do direito, português e matemática, infelizmente. A matemática não é tão conhecida aí como raciocínio lógico em concursos. Sou muito limitado. Não que eu seja bom em direito, né? Eu não sou bom em nada nessa vida, não. Sou esforçado em algumas coisas. Mas fala para mim aí, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Nós temos essa semana que se inicia aí, né? A próxima semana, após o nosso corujão aqui no Monster. Eu estou te esperando aqui, sabe? Pediram, não pediram? Eu estou te esperando aqui. E se você não vier, guerreiro, o pau vai quebrar. Marquei minha aula para 3 horas da manhã. A minha aula vai ser 3 horas da manhã. Você está em dois momentos distintos, né? E eu quero você aqui, ó. Eu quero ver esse negócio bombando. Lucão, nós vamos monitorar quantos que tem, tá? No corujão aqui. Eu quero saber de você para a semana que vem. Do que você quer aula? Fechou? Assim que acabar essa aula aqui, eu vou postar lá uma caixinha de perguntas no Instagram. E vocês vão falar para mim. Professor, quero uma aula dessa matéria. Ou em alguma postagem minha lá, pode comentar. Nos comentários lá, você vai escrever. Professor, grava uma aula de corrupção passiva. Grava uma aula de corrupção ativa. Professor, eu estou com dificuldade em excluir a ilicitude. Professor, eu quero saber mais do crime. Professor, eu quero isso, eu quero aquilo. Só não me peça o impossível. Porque você vai me deixar empenhado para buscar o impossível para vocês. É pouca ideia. Beleza? Informática e matemática. Eu vou ficar te devendo, Alisson. Vou ficar te devendo, tá? Eu vou ficar te devendo, infelizmente. É pouca ideia. Vamos lá, pessoal. Professor, o seu cabelo está bagunçado. Arruma aqui agora, guerreiro. Vou arrumar aqui, ó. Saindo do plantão. Beleza? Nem dormi ainda. Mas nós estamos juntos aqui. Ontem, eu não pude estar com vocês, né? Mas teve um professor fera aí, tá? A qual eu confio muito, né? Me espelho no trabalho dele. Aqui no meu lugar. No meu lugar não, né? No nosso lugar. Ele esteve aqui, né? Junto ao Robson e o professor Davi. Para somar com vocês na aprovação. O cara é fera, tá? O cara é top. Beleza? O guerreiro querendo que eu passe o pente no cabelo, Lucão. Olha só. Cadê aqui, ó? Não vou trazer. Não trouxe hoje. Gente, para de ficar pedindo o negócio de passar pente no cabelo. Esteve vai dar um problema. Beleza? Esteve vai dar um problema uma hora. O cabelo do professor não está na régua hoje, não. E aqui fica parecendo que eu sou calvo, Lucão. Porque a luz bate aqui, olha. Parece que não tem cabelo. Mas tem cabelo demais, tá, gente? Se eu não raspar, Deus me livre. É muito cabelo que tem. Beleza? Aquele pente especial com alongador, né? Aquele pente de salão de cabeleireiros. A gente está falando aqui na aula. Fechou? Crimes contra administração pública, professor. Wesley Martins. Está anotado. Uma aula vai ser de crimes contra administração pública. Mas o que vocês precisam? Vai mandar para mim lá no Instagram, tá, Wesley? Mas eu já anotei aqui, tá? A aula que vocês vão querer aí. Fechou? Professor Rodrigues é meu nome. Você que ainda não me conhece, tá? Sou professor de Direito Penal aqui no Monster. E é só isso. É o suficiente, tá? Não preciso ficar falando da minha história para vocês aqui, não. O que interessa é a aprovação de vocês aqui. Fechou? Tem uma entrada enorme aí. A luz ajuda demais. A luz ajuda demais. Mas realmente tem aqui, olha. Tem umas entradas aí. Fechou? Bora lá, gente? É pouca ideia. Quantos likes, Lucão? 74. Tem quantos presentes? 151. 151, gente. 70 likes. O Davi vai me mandar embora, tá? O Davi falou que eu ia fazer uma reunião comigo aí. Eu já estou até com medo. Beleza? Já estou até com medo. Joadson, a aula vai ficar gravada sim, tá? Mas para que eles têm, gente. Assiste no ao vivo. Beleza? Comenta, participa aqui. Isso aí já te ajuda e nos ajuda também. Mas como a gente sempre prioriza vocês aí, a aula vai ficar gravada. Beleza? Olha só, mais uma vez estamos aqui, né? Você que não esteve aqui conosco ainda, reunido, e ainda não sabe como que funciona a aula. Eu vou falar para você. Vocês conduzem a aula junto comigo, ok? Ainda mais quando é questões. Vocês vão passar o gabarito. Eu só vou passar aqui um comentário, um breve comentário. É pouca ideia, beleza? Arroba Marcos Rodrigues MV. É o meu Instagram. Se você tem interesse, né? Vai lá, me segue. Responde aquelas questões que eu posto diariamente. E é pouca ideia. É pouca ideia para essa banca. Feira de Santana, presente? Estarei presente, guerreiro. Em todas as cidades da turnê. Beleza? Vou passar uma semana com vocês aí. O pau vai quebrar. Beleza? Eu estou com um projeto aí que vou comprar mais uma máquina de corta cabelo. Porque eu estou achando que as que eu estou levando vai ser pouco. Não vai caber. Não vai dar. E nós vamos sair aí, gente, fazendo uma ordem unida. Nós vamos sair cantando aí para essas ruas da Bahia. Beleza? Nós vamos sair cantando uma canção militar no meio da rua. Vibrando, ó. Só marcando palma e passo. E é pouca ideia. Quem errar vai pagar a flexão no meio da rua. É pouca ideia. Já vai acostumando aí. Porque lá na casa vai ser assim. Na polícia militar é desse jeito. Fechou? Revisão em questões. A partir de agora, todas as aulas. Já tem questões nas minhas aulas. Mas agora a gente vai trabalhar mais batido. Mais pesado. Beleza? A partir da semana que vem, gente, as aulas vão ser as aulas mais extensas. Tá? Com coisas de 30 questões ou mais em cada aula. Então eu peço que os senhores participem. Beleza? Vão respondendo as questões junto comigo. Nessa reta final nós vamos pegar mais pesado aí. Fechou? Bora lá. Questão simples. Já responderam ela. Bati o olho aqui. Eu já lembrei. Ô, Júnior Mota. Muito obrigado, meu amigo. Pela consideração, tá? Eu fico muito satisfeito aqui com a companhia dos senhores. De acordo com o conceito analítico de crime. É um dos elementos do fato típico. Bora me responder. De acordo com o conceito analítico de crime, guerreiro. Fala pra mim um dos elementos do fato típico. Aqui abaixo. Só tem uma questão correta. Eu quero o gabarito. Exercício regular de um direito? Isso tá previsto no artigo 23, moço. Trata das excludentes genéricas de licitude. Beleza? Conduta. Lembra lá do conceito analítico de crime? Ebert Rocha. Marcos Rodrigues, MV? Marcos Rodrigues, MV, Ebert. Marques não, beleza? Marques é Robson. Robson Marques. Fechou? Aqui é conduta, guerreiro. É conduta. Tá? Bravo, bravo. Ninguém. Ninguém erra. Isso aí é muito bom. Fico muito feliz, tá? Presta atenção aqui. Por que eu trouxe essa questão? Olha só. De acordo com o conceito analítico de crime, é um dos elementos do fato típico. A conduta. Lembra lá o que diz respeito aqui? O telefone do professor tá bombando. Eu larguei o plantão, mas o plantão ainda não me largou, tá? Acostuma aí que a vida de polícia é assim. Beleza? No conceito analítico de crime, a gente vai adotar a teoria tripartite. No conceito analítico de crime, vamos adotar a teoria tripartite, tá? Essa teoria tripartite é composta por fato típico e licitude, que é a mesma coisa que anti-juridicidade e culpabilidade. Rodrigues, por que você está repetindo isso? Porque vocês não podem confundir quando falarmos de infração penal. Infração penal é o gênero. E esse gênero possui duas espécies. Quais são as duas espécies do gênero infração penal, Rodrigues? Crime e delito, que são a mesma coisa, e contravenções. A banca vai falar pra vocês lá. Crime ou delito são duas coisas distintas e contravenções. Vai falar que é o sistema tricotômico. Você vai falar que está errado. Se cobrar isso na sua prova, vem cobrando isso. Beleza? Robson Marques está na área aí. Me deixou até... Vou até pulmar o corpo. Vou até pulmar o corpo aqui, que o professor Robson está na área. E eu tenho que fazer bonito aqui agora. O peso é muito grande. Esse homem é o melhor professor de português do Brasil. Tá? Ah, Rodrigues, você está puxando o saco. Pesquisa aí, guerreiro. Gasta seu tempo aí assistindo a aula de vários professores aí. Depois você vai falar se o professor Robson é ou não é o melhor professor de português e redação aí do Brasil. Beleza? Vai lá. Pessoal, voltando ao raciocínio aqui, ó. Olha só aqui essa informação. Redação português. Hoje, às 19 horas. É pouca ideia. É pouca ideia, gente. Presta atenção, tá? Professor Robson está na área. Professor Robson está na área. Fechou? Então vamos lá. Olha só, quando você estiver diante da sua prova, desse conceito analístico de crime, aqui se adota a teoria tripartite. Beleza? É composta por fato típico, ilícito e culpável. Fechou? Você tem que entender isso. Porque quando falar de infração penal, a gente vai ver que é o sistema dicotômico. Beleza? Infração penal é um gênero. É o gênero. E possui duas espécies. Crime e contravenção. O que a banca vai te falar? Que crime é uma coisa, delito é outra coisa. E contravenção é outra coisa. Vai falar que é tricotômico, você vai falar que está errado. Porque você sabe que é dicotômico. Fechou? Partiu? Aqui, de fato, é conduta, gente. É pouca ideia. É pouca ideia. Vamos lá. Aqui é o comentário da questão, como a gente já disse. Quais são os elementos aqui do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Fechou? São elementos que compõem o fato típico. Essa quem errava é me pagar 100. Reflexões de uma vez. Apagar 100. Porque não tem como cerrar uma questão dessa aqui na hora da prova. Bora, gente. Eu quero o gabarito. O pessoal me abandonou, Lucão? Quantos aí? 185. 185. Tem quantos likes aí já? 138. 138. Está faltando likes, gente. Ajuda aí. O homem vai me mandar embora, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fica esperto. Fica esperto. Me ajuda. Tem família. Letra C. Todo mundo mandando Charlie. C de careca. C de cabuloso. Na Bahia vai ter muito careca que eu vou raspar a cabeça de todos vocês lá. Até quem não quiser, Lucão, vai entrar na máquina lá. Eu não levo pente 2, 4, 3 não, tá, gente? É só na máquina zero. Tá? Nexo causal, conduta, tipicidade e punibilidade? Não tem lógica falar isso aqui em punibilidade. Beleza? Não tem. Aqui falaríamos da teoria quadripartite. Fato típico, ilícito, culpável e punível. Não há que se falar nessa teoria. Então, não compõe fato típico aqui. Resultado, tipicidade, nexo causal e anti-juridicidade? Não. A anti-juridicidade, nós vimos que é uma causa de exclusão de ilicitude. É a mesma coisa que ilicitude. Então, são elementos, não são elementos que compõem o crime. São circunstâncias, né? São hipóteses de exclusão da ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Então, também não é a letra B. A letra C. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade? Fechou. Um abraço. C de Candango. Presta atenção, Candango. Presta atenção, Mondrongo. Não pode errar a questão assim na prova. Rodrigues, as difíceis, pode? Não pode também. É pouca ideia para essa banca aí. Você não vai errar. Tem que acertar. Igual nesse cabelo que eu vou cortar seus aí. Vai ser na marra. Rodrigues, é um absurdo. Eu paguei para ser o cabelo cortado na marra. Foi, guerreiro. Foi. É ou não é, Lucão? Até o do Lucão eu vou raspar. Pronto. Falei. De acordo com o que estabelece o Código Penal. Rodrigues, é que no Direito Civil fala... Eu quero saber de acordo com o que estabelece o Código Penal. Leia o enunciado. Presta atenção no que a banca está te pedindo, guerreiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Não há crime quando a gente pratica o fato no exercício regular de Direito. Aqui é gabarito. Nada me soou mal nessa alternativa A. Rodrigues, como assim? Lembra que eu sempre falo? Não negligencie a leitura da letra da lei. É importantíssimo fazer essa leitura. É importante resolver questões preponderantes para a sua aprovação. Mas você não pode deixar de ler as questões. Ler o texto da lei. Faz parte do processo. Agora é aquele estudo reverso. Rodrigues, eu estou um pouco atrasado. Não era para ter acontecido isso, guerreiro. Mas agora para frente, pega firme com questão. Vai resolvendo. Errou uma questão, revisa aquela matéria, faz questão de novo. E é pouca ideia. É pouca ideia. Não me soou mal nada aqui nessa alternativa. Vou ler de novo. Não há crime quando a gente pratica o fato no exercício regular de Direito. De fato, não há crime. Por quê? Quando o agente pratica o fato no exercício regular de Direito, estamos falando de uma causa excludente de licitude. É uma exclusão genérica de licitude. Então, se ele agiu amparado por essa excludente, não há o que se falar que ele praticou crime. Então, de fato, não há crime no exercício regular de Direito. Praticando o fato no exercício regular de Direito. Beleza? Aqui é pouca ideia. Aqui é gabarito. Letra B. Estado de necessidade. Entende-se que existe uma defesa de quem pratica o fato para salvar de perigo atual? Não. Realmente, cadê o guerreiro aqui? Gui Santos. É isso mesmo, Gui. Aqui não existe uma defesa, e sim estado de necessidade. Rodrigues, como que eu vou fazer um bisu para eu atrelar uma coisa à outra na hora da prova? Estado de necessidade. Está ligado a perigo atual. Que não provocou por sua vontade. Nem de outro modo podia evitar. Esse perigo atual aqui, rabisquei mais forte, porque você vai atrelar essa palavra. Perigo atual. Uau, essas duas palavras, há estado de necessidade. E você não mais vai errar de forma nenhuma. É pouca ideia, guerreiro. Acorda. Aqui o nosso gabarito é a letra A. Ítalo Santos. Boa tarde, meu amigo. Tudo na paz? Respondeu mais de uma vez aí. Professor, está te vendo. Beleza? O pau está quebrando. Já tira um print dessa aula aí, me marca lá no Instagram. E é pouca ideia. Tá? É pouca ideia. Você vai falar para mim que matéria que você está precisando. Beleza? Meus resumos lá que eu falei, o bizu que eu vou passar para vocês, né? Já estão quase prontos, gente. Só falta lá formatar. Pô lá no negócio lá e formatar. Beleza? A matéria que vocês falaram que tem dificuldade, eu vou bater nela também. Vou disponibilizar para você lá no Instagram. Boa, bora. Excludência de ilicitude, gente. Isso aqui é só comentário da questão. A gente nem precisa ver. Mas olha só. As causas de excludência de ilicitude. Rapidão para pouca ideia. Eu falo isso toda aula. Eu vou repetir para você nessa tarde. Nessa tarde chuvosa e abafada, né, Lucão? Chove e faz sol aqui em Minas. O tempo todo. Olha só. Posso te perguntar para você lá. Quais são as excludências de ilicitude? Ou vai estar no enunciado assim. Não há crime quando a gente pratica o fato. A alternativa vão ser essas. Beleza? Vão ter essas alternativas aí. E vai pedir aqui um exceto no enunciado. Cai questão desse jeito aqui em concurso. Rodrigues, não cai não. Cai que eu já cansei de ver. Cai que eu já cansei de ver. Por isso que você tem que saber. Beleza? Então, não há crime quando a gente pratica o fato. Exceto. Aí vai colocar aqui uma quarta opção. Falando aqui. Exceto quando não gostar. Exceto quando... O candango... Não gostar do outro. Aí vai lá. A banca coloca lá, Lucão. Uma quarta alternativa que não tem nada a ver com excludência de ilicitude. Aí coloca lá o número 4. Isso aqui não parece não, mas é o número 4. Quando o candango não gostar do outro. Aí o cara vai lá. Essa aqui, ó. É a única que está diferente. Não leu o enunciado. Beleza? Presta atenção, guerreiro. Não erra a questão, não. Nenhuma. Nem fácil, nem difícil. É, pouca ideia para essa banca. Beleza? Não tem ideia de que o candango não gostar do outro, não, guerreiro. Pelo amor de Deus, Zê. Aqui, gente. Isso aqui vai caindo em prova. Pode cair na sua? Pode. Isso aqui, gente. É carta marcada. Beleza? É carta marcada. Fechou? Excesso punível. Pode ser que caia. Muito difícil, mas pode ser que caia. Você tem que saber o seguinte. O agente, em qualquer das hipóteses... De que hipóteses estamos falando aqui? Das hipóteses de exclusão de ilicitude. Que são essas, tá? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular direito. Então, em qualquer dessas hipóteses, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Como assim, excesso? Vamos pegar o exemplo da legítima defesa. Beleza? Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repela injusta agressão atual ou iminente? A direito seu ou de outrem? Fechou? Isso é a legítima defesa. Então, quando você é agredido, você sofre uma injusta agressão e você vai repelir essa injusta agressão com os meios necessários e suficientes que você tiver no momento, você estará amparado por uma excludente de ilicitude. Só que quando o gosto, vida desgosto, Lucão, é quando o cara está fazendo tudo bonitinho e começa a cometer um excesso. Vem um cara desse tamanzinho aqui, para cima de mim. Eu sei que eu posso dar só um empurrão no cara ou segurar a cabeça dele assim. Para, moço. Para, moço. Aí eu vou e corto o cara na piaba, meto a mão para a cara dele lá fora. Olha o tamanho. Vou fazer uma postagem assim, Lucão, com a mão assim. Cinco motivos para você assistir a aula do professor Rodrigues. Olha o tamanho da mão. Aí eu vou enfiar a mão para a cara do cara fora, vou dando um lapada nele para lá e para cá. Que legítima defesa foi essa? Houve excesso por parte do professor Rodrigues? Nesse caso, hipotético, tá, gente? Que eu não faço isso com ninguém, não. Minha mão é grande assim, não sei por quê. Não faço isso com ninguém. Então, você vai ter cometido excesso. Em qualquer dessas hipóteses aqui, o agente vai responder pelo excesso doloso ou culposo. Tá? Então, isso aqui você tem que levar para a sua prova. Em qualquer dessas hipóteses aqui, em qualquer estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, haverá sim, o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo. Beleza? Presta atenção aqui, gente, rapidão. Olha só. Excesso culposo. Aí fica difícil, né, Lucão? Ó. Excesso doloso. Cadê? Marca T. Está aqui. Excesso culposo não se aplica ao estado de necessidade, tá? Excesso culposo não se aplica ao estado de necessidade. Por quê? No estado de necessidade, você vai agir para salvar sua vida. Você sacrifica um bem jurídico de igual valor para salvar sua vida. Aqui no excesso culposo, fala que o agente será responsabilizado também pelos seus atos. A banca... Presta atenção aqui. Nós não vamos falar só disso que dentro de licitude hoje, né? Nós só resolvemos uma questão. Mas a banca vai te cobrar uma questão falando isso, tá? O excesso culposo no estado de necessidade não se aplica. Tá? Se você quiser anotar aí, você anota. É uma exceção à regra. O excesso culposo o excesso culposo não se aplica ao estado de necessidade. Tá? O excesso culposo não se aplica ao estado de necessidade. Agora sim, você pode falar que o excesso, né? O agente em qualquer dessas hipóteses aqui responderá pelo excesso? Sim. Porque o parágrafo 1 já está falando isso. Na sua prova vai vir falar lá. que o excesso só será atrelado, só será, o agente só responderá pelo excesso quando agir em legítima defesa e instinto cumprimento do dever legal. A banca vai fazer isso com você. Tem um monte de questão de concurso falando isso. Tá? O excesso, o agente responderá pelo excesso em qualquer dessas hipóteses aqui. O excesso culposo não é compatível com o estado de necessidade. é pouca ideia, só lembra disso. Reta final, só lembra disso. Tá? Fechou? Partiu, então. É pouca ideia mesmo. No que concerne, a banca gosta de colocar umas palavras bonitas, né, Lúcia? Aí chega lá, no meu serviço, eu falo essas palavras, e o pessoal fica assim, nossa, ele... O cara é bom. O cara, nossa, né? Não precisa disso. Mas, enfim, no que concerne aos elementos do crime, é correto afirmar que alternativa A, não há crime sem ação. E os crimes omissivos. Os animais racionais podem ser sujeitos a ativos de crimes? Os animais irracionais não podem ser sujeitos a ativos de crime. Eles podem ser objetos, né, de crime. Exemplo, o cara manda o cachorro pegar alguém. Ele passou a ser um objeto. Beleza? Letra C. O pessoal já está falando que é letra C, Lucão. O pessoal aqui é frenético. O sujeito passivo de um delito é o titular do bem jurídico diretamente lesado pela conduta do agente. Perfeito. É a vítima. O sujeito passivo é quem? Tem um ativo, e tem um... Não vou ficar fazendo gesto, não, porque hoje dá problema, né, Lúcio? Quase que eu faço gesto aqui. Tem um sujeito ativo. Exemplo. O sujeito ativo é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo. Artigo 121 do Código Penal, Lucão. Matar alguém. Qual que é o verbo? Matar. O sujeito ativo seria esse que praticasse o verbo núcleo do tipo? Sim. E o sujeito passivo? É o que recebe a azeitona no peito lá. É o que recebe o estanho. Exemplo bobo, chulo, mas é pra gente entender. Então, o sujeito passivo de um delito, delito é a mesma coisa que crime. Vou escrever, Lucas. Vou escrever, velho. Eu vou esforçar, vou ficar com a letra bonita igual a do Robson. Não preciso ficar igual dele, não, porque é até demais pra mim, mas é uma letra compreensível. Olha só aqui, gente. Delito. Delito é igual crime. Quando você lê delito, é crime. A banca vai colocar na sua cabeça que crime é uma coisa, delito é outra coisa e contravenção é outra. É um sistema tricotômico. O nariz dessa banca, é pouco ideia pra ela. É dicotômico. Crime ou delito e contravenção. crime ou delito e contravenção. Isso aqui está certo. Isso aqui também está certo. Está certo ou errado? Está certo, gente. Olha só. Crime ou delito é a mesma coisa. Beleza? Lembra disso aqui, tá? Estou escrevendo porque quando cobra alguma coisa dessa matéria do crime, vai cobrar isso aqui. Leva o dog para a delegacia. Olha só, gente. Não há crime sem ação. Existem crimes omissivos. Beleza? Os animais irracionais podem ser sujeitos a ativos de crimes? Não podem ser sujeitos a ativos de crimes. O sujeito passivo de um delito é o titular do bem jurídico diretamente lesado pela conduta do agente. Perfeito. Perfeito. É gabarito a letra C. C de cabuloso, de careca. C de correto. Quem pratica o fato? Quem pratica... Ô, Anderson, algumas questões são da banca e outras questões são parecidas com as da banca. Às vezes, eu só pego a questão de outra banca da mesma forma que a FCC cobra. Mas eu não trago para não trazer questões muito repetidas, tá? Bora lá. Quem pratica o fato para salvar de perigo atual? Nós já falamos disso aqui hoje. Eu rabisquei do mesmo jeito aqui. Quem pratica o fato para salvar de perigo atual? Quem não provocou por sua vontade? Segundo requisito. Nem podia, de outro modo, evitar. Terceiro requisito. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável, exigir-se. considera-se, hein? Rodrigues, é legítima defesa. Pelo amor de Deus, guerreiro. Nossa, Deus. Cabeça até dói. Até dói. Dede bravo. O pessoal está frenético, Lucão. Quantos que tem aí, Lucão? No meio da tarde? No meio da tarde? 266. 266, gente. Muito obrigado, tá? Pela companhia. 182 likes. Pode melhorar? Pode melhorar. Vamos melhorar isso aí. Beleza? E olha só, é pouca ideia, estado de necessidade. Tá? Quem já leu o texto da lei, já sabe o que é estado de necessidade. Tome cuidado com as pegadinhas. Eles gostam de tirar esse não aqui. Beleza? Aí eles colocam o perigo atual aqui, eles colocam o perigo atual por iminente. Beleza? É isso aí que vai acontecer na hora da prova. Se cair cobrando dessa forma, a banca vai trocar o perigo atual por perigo iminente, Lucão. E vai falar que é estado de necessidade. Ela vai trocar aqui e vai falar cujo sacrifício nas circunstâncias era razoável exigir-se. Ela vai tirar esse não. A banca adora fazer isso. Beleza? E a gente sabe que aqui, do jeito que está escrito, sem esse monte de rabisco, fechou? É estado de necessidade. É pouca ideia. Ninguém está querendo pagar flexão. Pode pagar flexão, porque não errou nenhuma. Pode ser, vai treinar o corpo. Aqui é o comentário da questão, nós não vamos ler de novo. Beleza? Considera-se em legítima defesa aquele que... Olha lá, gente. Bora lá. A gente já falou aqui, eu mesmo já falei o texto, já falei o que significa legítima defesa na lei ali. Então vamos lá. Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem de outro modo podia evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Pouca ideia para se alternativar aqui. Estado de necessidade. Por que você fez isso? Porque não tinha outro jeito. O perigo, sou delegado de polícia, o perigo era atual. Não fui eu, sou delegado de polícia, que provocou aquele perigo. Você podia fazer de outra forma. Seu doutor, eu não podia evitar não podia de outra forma fazê-lo. Você fez isso por quê? Para proteger a minha vida, direito próprio. É pouca ideia, é estado de necessidade. Fechou? Repele injusta agressão, atual e iminente, é direito seu ou de outro, usando moderadamente dos meios necessários. Perfeito. Legítima defesa. Quem? Porque pode ser qualquer um, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual e iminente. É B. Pouca ideia. A Maria Almeida falou até a previsão dela aí, onde que está? Artigo 25 do Código Penal Brasileiro. B. É pouca ideia, gente. Olha só. Entende se ele existe uma defesa, quem? Usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual e iminente. Professor, você vai ficar repetindo? Vou ficar repetindo na sua cabeça. Porque na hora da sua prova, você vai lembrar da minha voz, enjoada na sua cabeça, no meio da tarde, cansado de ouvir a voz daquele careca, com aquele olho fundo. Estou igual um panda, gente. Estou nem dormindo mais. Mas vale a pena. Presta atenção aqui, rapidão. Quando você estiver diante desse parágrafo único aqui, a gente está estendendo aqui que o agente de segurança pública, lá no serviço dele, o policial, olha só, o policial em serviço, em serviço, o policial em serviço, que troca tiro com miliantes, com vítimas da sociedade, e atinge essas vítimas lá da sociedade, trocando tiro com o policial, ele atinge aquela pessoa ali. Ele agiu em estado de necessidade ou ele agiu em legítima defesa? A banca vai te perguntar isso. O policial em serviço, que troca tiro com miliantes, e atinge algum deles lá e causa morte, agiu amparado pelo estado de necessidade. Agiu amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal, tem um vínculo, é o dever de agir. Manda para mim aí. Se enquadra em legítima defesa, em estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal? Manda no chat, gente, rapidão, só para a gente tocar o bar. Sara Oliveira falou defesa. Secretaria Terra-Mar falou que é legítima defesa. agro-constru. Agro-constru. Gente, toma cuidado com essas palavras aí. Essas palavras aí que não são boas para comentar, não. Legítima defesa. Gente, Ailton Oliveira falou estrito cumprimento do dever legal. O Anderson Andrade falou um negócio ali perfeito. Olha só, sempre vai ser legítima defesa. Por que nunca é inscrito cumprimento do dever legal? A lei não tem previsão nenhuma. Em nenhum lugar na lei está escrito que o policial deve matar alguma pessoa. Quando acontecer isso aí, vai ser legítima defesa. A gente viu aqui que a legítima defesa pode ser a direito próprio ou a direito de terceiros, de outras pessoas. Aqui no parágrafo único, que está falando, olha só, observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão, olha só, ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Se falou que vítima, nós estamos falando aqui de legítima defesa de terceiros. Tá bom? é só para entender aqui o que significa esse parágrafo único. Está falando que o policial lá em serviço, o agente de segurança público, guarda municipal, policial penal, beleza? Qualquer um que agir em legítima defesa de uma vítima mantida refém durante a prática de crimes estará amparado pelo Instituto da Legítima Defesa, pelo excludente da legítima defesa. O parágrafo único nada mais nada menos está tratando da legítima defesa de terceiros. Beleza? Bora! Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Olha, Ailton, se não houver vítima, professor, se o civil comum lá não está sendo vítima, está certo? Não tem um refém na prática de um crime, não é um escudo humano, não é um refém, o cara vai fazer alguma coisa para enquadrar em uma ação, uma agressão injusta. Toda agressão injusta vai ser repelida, moderadamente, usando moderadamente os meios necessários, correto? Agindo, é claro, em legítima defesa. Beleza? Pode fundamentar a sua dúvida de outra forma que eu vou tentar responder o senhor. Certo ou errado, gente? Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços? Pouca ideia, é errado, gente? Por que está errado? Alessandro Costa é xandão, falou que está certo. Por que está errado? Gente, eu quero saber aí, por que está errado? Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços? Poderá ser reduzida de um a dois terços. Por que vocês estão falando que está errado? Olha só, nós vamos corrigir aqui, passar o gabarito e ver lá o comentário da pergunta, tá? O comentário da questão, perdão. Olha só, o gabarito está correto. Ah, Rodrigues, mas por que está correto? Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Parágrafo segundo do artigo 24. O sacrifício do direito ameaçado se qualificar o direito maior pode ser reduzido. Beleza? Isso aqui é exceção, exceções, tá? Se eu errar, pago 10. É, Gui, agora eu vou ver o que você respondeu aqui, que eu quero as minhas 10. Eu quero as 10, tá? Tem um guerreiro que fez uma pergunta aqui. Leandro Souza. Professor, dá um exemplo do caso de estado de necessidade, por favor. Um exemplo clássico de estado de necessidade, senhores. Um exemplo clássico de estado de necessidade. Tem duas pessoas num barco. O barco bate numa pedra lá e está entrando água. Só tem um colete para salvar a vida das duas pessoas. ambas não sabem nadar. Ambas não sabem nadar. Aí eles entram em luta corporal ali, um com o outro, para disputar um colete a salvar vidas. Um vai ceifar a vida do outro. Resumo da obra. Um matou o outro para se salvar. Houve crime? Houve crime? Não houve crime. Por quê? Foi estado de necessidade. Ele praticou o fato para salvar de perigo atual. não provocou por sua vontade. Não podia de outro modo evitar. Os dois iam morrer. Então, os dois não sabiam nadar. Só tinham um colete. Então, aquele que matou ficou com o colete. Exemplo clássico aí que cai em prova. Não cai em prova não, tá, gente? Despenca em prova sob estado de necessidade. O candango põe fogo no próprio apartamento dele para receber o seguro. O cara põe fogo no próprio apartamento para receber o seguro. quando ele vê que ele não consegue sair, ele volta para a janela lá, pendura uma corda na janela para sair. Quando ele está saindo, a empregada está saindo junto. Uma empregada que não tinha nada a ver com aquilo ali. O próprio dono do apartamento que pôs fogo. A empregada estava se salvando descendo pela corda. Quando aquele cara vê a empregada dele ali, vê a corda rompendo porque não está aguentando os dois, ele mete a bicuda na empregada dele e a empregada dele cai. Ele pode alegar estado de necessidade? Não pode alegar estado de necessidade. Por quê? Olha só. Tenho aqui os requisitos. Considere-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Nesse caso, o cara que colocou fogo no apartamento dele. Então foi ele que provocou o risco, o perigo. Ele pode alegar estado de necessidade? Não. Porque ele provocou o perigo. Agora, pensa ao contrário. Nessa tarde linda aqui com os senhores. Se a empregada dele está saindo, ele vem saindo lá, fez a cagada, ele que pôs fogo. A empregada vê que a corda está rompendo, mete o pé lá nas partes íntimas dele, ele solta a corda e cai. E morre. A empregada cometeu o crime? Claro que não. Ela pode poder alegar estado de necessidade. Por quê? Havia um perigo atual? Sim. Foi ela que provocou aquele perigo? Não. Podia de outro modo evitar? Não. Se eu não derrubasse ele da corda, seu delegado de polícia, a corda ia romper. Íamos cair os dois. Íamos cair os dois. Nessa forma, nós dois poderíamos perder a vida. Por isso, eu não tinha de outro modo evitar, era a única forma que eu tinha de sair e não poderia ter feito de outra forma. Beleza? Então, é o exemplo que eu sempre dou e se cai demais nem prova, tá, gente? Por incrível que pareça, cai a mesma pergunta nem prova. Então, se cair, a empregada tem que ser pouca ideia. Meter a bicuda no cara mesmo lá, um tapa para as partezinhas dele lá fora lá e ela salvar a vida dela. Agora, ele que colocou fogo no apartamento, que causou o risco, não pode de forma nenhuma alegar estado de necessidade. Beleza, gente? Partiu? A respeito do estado de necessidade e da legítima defesa, é correto afirmar que ao excesso culposo, eu já até falei isso aqui na aula, é incompatível com o instituto do estado de necessidade. A legítima defesa pode ser arguida por quem repele a agressão pretérita. Olha só, pretérita? Não, gente. Legítima defesa, o perigo tem que ser atual ou iminente. Para alegar legítima defesa, o perigo tem que ser atual ou iminente. A agressão tem que ser atual ou iminente. Ela não pode ser pretérita. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade. A agressão é direito de outro e não possibilita o exercício da legítima defesa. a omissão injusta não pode configurar a agressão passiva de repulsa através de legítima defesa. Gabarito? É Charlie, é Charlie. Tem quantos aí, Lucão? 227 likes, gente. Está faltando like aí, hein? Alessandro Costa Xandão falou falou que é letrar. Isso, pretende ter passado. A mesma coisa. Charlie, 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 C de careca. Não é letrar, gente. O excesso culposo é incompatível com o instituto de necessidade. Eu até falei para vocês. Eu vou fazer uma aula lá só de escudente de licitude, genéricas e especiais. é compatível com a letra A. Não é compatível, não. O excesso culposo não é compatível com o estado de necessidade. Jecos Digital, letra C, Ilhéus, Bahia, Terra Boa. Gente, sem mais que postergar, de fato, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Exemplo clássico, vai colocar para você a banca lá, um enunciado gigante. Gigante. E vai colocar lá que um dos autores lá é um policial, é um bombeiro. Vai estar errado, tá? Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Exemplo clássico da doutrina aí. Bombeiros e policiais. Bora. Aqui é o gabarito, né? É o comentário do gabarito. Não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Bora. Januária, Minas Gerais. Deusimar Gonçalves. Forte abraço aí para o pessoal de Januária. Forte abraço para todos. E Micaraí, Bahia. É pouca ideia, Anderson. Vamos lá. Considere. Não provocação voluntária de perigo. Aqui nós vamos ter que entender todos aqueles institutos lá, todas aquelas causas excludentes. Nós vamos ter que entender cada um para responder. que não é difícil, mas a gente tem que prestar bastante atenção. Não provocação voluntária de perigo. Exigibilidade de sacrifício do bem salvo. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Conhecimento da situação justificante. Agressão atual à petérita. A pergunta. São requisitos do estado de necessidade. O que se afirma apenas em... Bora, gente? Quero gabarito. Vamos prestando atenção. Não provocação voluntária de perigo. Está falando o que aqui nesse inciso aqui, número um? Que você não pode ter criado perigo. Não provocação voluntária de perigo. O perigo não foi você quem criou. Quando você tem esse raciocínio, qual crime você se remete? Estado de necessidade. Lembra lá do estado de necessidade. Perigo atual. Beleza? Olha só. Está fácil de responder. Está fácil, gente. Exigibilidade de sacrifício a bem salvo. Não. Inexigibilidade. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Sim. conhecimento da situação justificante para alegar estado de necessidade. Você tem que entender o que está acontecendo. É o conceito subjetivo. Você tem que ter conhecimento da situação justificante. Olha só. Se fosse no concurso, que questão você estaria marcando? charlie, ar, eco. Vamos lá, gente. A de aprovado. A Jéssica está aí na área. Falou que é A de aprovado. Jéssica está na área aí. Anderson Andrade, A de Rondesp. Boa, A de Rondesp. Alexandre Costa falou que a letra E, 1, 3, 1, não provocação voluntária. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Agressão atual pretérita. Agressão atual pretérita, não. Presta atenção. Não há que se falar em agressão pretérita em estado de necessidade. Há que se falar em perigo atual. Em perigo atual. Beleza? Ô, gente, isso aqui é pouca ideia, tá? Olha só. São características do estado de necessidade. Tá? Você pode colocar aí já, pra você não errar mais na hora da prova. São características do estado de necessidade. Escreve aí, ó. Num pedaço de papel, na sacola de pão, na camisa, na geladeira da sogra. Escreve aí. Beleza? Não provocação voluntária do perigo. Você não pode ter provocado perigo pra alegar estado de necessidade. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Exemplo dos bombeiros e dos policiais. E conhecimento da situação justificante. Você tem que saber que está agindo estado de necessidade. É o conceito subjetivo. Beleza? Agressão atual pretérita. No estado de necessidade, o perigo atual. Beleza? Perigo atual. Aqui tá falando agressão atual ou pretérita. Não há... Beleza? agressão pretérita no estado de necessidade. Lá fala do perigo atual. Beleza? Então, todos esses que estão marcados aqui são características de estado de necessidade. Beleza? Então, você pode marcar aí. Você pode escrever seu material de apoio no seu caderno, num pedaço de papel, na mesa de madeira, em algum lugar. Escreve que vai ser útil pra você. Fechou? Fechou? considera-se que está necessidade quem pratica o fato de salvar perigo atual. Não tem nada de pretérito. Beleza? Isso, por si só, já quebra aquela questão lá da alternativa 5, tá certo. Édipo, irritado com as constantes festas que seu vizinho, Laio, promove à noite, atrapalhando seu descanso, resolve procurá-lo a fim de resolver definitivamente a situação. Isso acontece todo dia. Para tanto, arma-se de uma espingarda e se dirige à casa de Laio, vindo a encontrá-lo distraído. Ato contínuo, aponta a arma em sua direção a fim de efetuar um disparo contra sua cabeça. Contudo, Jocasta, que por coincidência havia acabado de chegar ao local, surpreende e consegue impedir Édipo do seu intento, reiterando-lhe, retirando-lhe a arma da sua mão, evitando assim o disparo fatal. A conduta de Édipo para o direito penal pode ser enquadrada no ordenamento jurídico como todo mundo come pão, gente. Não adianta falar que não come não, que todo mundo come pão. Comer pão não faz mal. O negócio é comer só pão em grande quantidade. Come pão com ovo de manhã, pão com ovo de tarde, pão com ovo à noite para você ver. E fazendo exercício, é claro. Vamos lá. arrependimento posterior, ele nem chegou a cometer nenhum crime para se arrepender posteriormente. Desistência voluntária seria o Édipo aí, no meio da execução, dando início aos atos executórios, ele desiste voluntariamente da sua conduta. Também não é a letra B. Crime tentado, todo mundo já está mandando a letra C aqui, Lucão. Esse pessoal é pouca ideia, cara. Pouca ideia! C de cebola? Ô, Março, aleatório assim o c de cebola? Eu não entendi não, cara. Será que eu estou fedendo, Lucão? C de cebola, será? Cebolitos? Tem um colega nosso aí que eu chamei de cebolitos uma vez, Lucão, não é um problema danado. Nossa, ele não conversa comigo não, Renato, não. Eu vou fazer aí uns sete anos que ele não conversa comigo. Você, cebolitos, se você estiver assistindo o vídeo, eu não falei seu nome, você não pode me processar, mas peço desculpa, brincadeira, faz parte do dia a dia. Chamei você de cebolitos lá porque você não descuidou da higiene, Lucão, descuidou da higiene. Aquela blusa, não lavou a blusa, não passou um down e um comfort. Aí, cebolitos pegou, o cara ficou com raio de mim, quase me bateu. Eu não ia fazer nada com ele. Mas aí, né, eu lembrei agora, quase que eu dou o clima de risa aqui, o apelido do cara ficou cebolitos do campo. Cebolitos, se você estiver assistindo, um forte abraço, tá? Não leva a mal não, não falei seu nome, só falei que é cebolitos. Vamos lá. Crime tentado, gente? É. Por que que é crime tentado, Rodrigues? Tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse jocasta aqui que acabou com a festa, ele chegou e interrompeu esse candanga aqui no intento dele, que era dar um tiro na cabeça de Laio, que passou no concurso público, ficou fazendo muita festança e incomodando os vizinhos. isso. Ai, fiquei segurando o riso dos cebolitos aqui. Quase que eu engasgo aqui. Então, é crime tentado. Por quê? Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. É pouca ideia. Tá? Sabendo que tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, quando cai um caso desse aqui na prova, você vai avaliar. Tá? Ó, foi como que seja no copo aquilo, acabou a água. Vamos, amigo, vou querer, tá? Essa turma do chat que fez eu engasgar aqui. Ó, o meu tríceps ficou até bacana ali no vídeo, esticando o braço. Então, senhores, olha só, iniciada a execução não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do próprio agente. Anderson Freitas, é isso aí. Tá? Você vai ter que avaliar lá no caso hipotético que a banca te der se de fato o crime não se consumou por circunstâncias alheias. Lembrando que na tentativa o intercrime é interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária, o agente pode continuar com a conduta dele, mas ele não quer. Na tentativa, o Kandam quer continuar, mas não pode. Então, é pouca ideia pra ele. Beleza? Aqui, né? Gabarito é sim a letra C. C de cebolitos. Pronto, falei. Nossa, Deus do céu. Vou ter que até... Vou ter que voltar a andar de colete, gente. Porque agora acabou. Aí, aqui tem um comentário da questão. Disse o crime consumado, todo mundo sabe, né? Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. E tentado, é o que a gente acabou de dizer. quando iniciada a execução, iniciada lá os atos executórios, não chega a consumação, não chega a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Então, na tentativa, você vai colocar aí, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, iniciados os atos executórios, tá? Ele inicia aqui, né? Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Olha só, se ele estivesse com a arma na cintura e ninguém percebesse, ele desistisse. Beleza? Aí ele não tentou fazer nada. Agora, a partir do momento que você saca a arma e aponta, aí já é outra coisa. Beleza? Já deu início, né? Então, tem que tomar cuidado, tá? O iminente para o atual é uma... É pouca ideia, tá? É muito, muito difícil. É cada caso vai ser avaliado de uma forma. Ô, Lucão, muito obrigado, irmão. Porte legal, né? Um crime de mera conduta e é pouca ideia para esse candando lá, beleza? Os caras estavam mandando você me cheirar aqui, Lucão. Para saber se eu estava... Tá, não, tá, gente. Tá cheirosinho, tá? Eu sou feio, mas eu ando cheiroso. É quadrada na cinta, perfume importado e é pouca ideia. Divide no cartão, né, Lucão? Compra uns três, quatro de uma vez, compra daqui caro. Não sente nem o cheiro, não. Compra lá. Bom, é pouca ideia. A respeito do crime consumado e do crime tentado, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, considere... Gasguei. A desistência voluntária quando o agente, embora tenha iniciado a execução de um delito, desiste de prosseguir na realização típica, atendendo sugestão de terceiros. Olha só. Tá certo aqui, gente. Esse primeiro aqui tá certo. É uma questão muito grande. Tá? Aqui no final, olha só, tá fazendo a pergunta, olha. Marcar aqui, de marca texto. Agora, até eu assustei, tá, gente? Eu não tava nem sabendo que tinha essa questão aqui no slide, não. Até eu assustei com o tamanho aqui agora. Está correto o que se afirma apenas em... Mudar pra caneta de novo. É bom. Aqui embaixo que vai fazer a pergunta. Então, nós vamos ter que avaliar um por um, tá? A desistência voluntária quando o agente, embora tinha iniciado a execução de um delito, desiste de prosseguir na realização típica, atendendo sugestão de terceiros. Rodrigues, mas então não foi voluntário? lembra que eu falei que não precisa ser espontâneo? Que independente de espontaneidade, há voluntariedade. A voluntariedade é a condição do agente em não desejar prosseguir na execução de um delito. Beleza? A espontaneidade, você disse aqui, atendeu sugestão de terceiro. Não continua com isso não, cara. Isso vai dar problema pra você. Pode ser a mãe do candango? Pode. A mãe do cara pode falar. Não faz isso com o meu filho, não. Já matou todo mundo, só sobrou esse. Não foi espontâneo, Rodrigues, não precisa. Tem que ser voluntário. Beleza? Pode ser a própria, a banca pode colocar pra você sim, um caso igual a esse aqui, um enunciado lá falando de um caso e falar que atendendo ao pedido da própria vítima. Ainda assim, Rodrigues, vai ser? Desistência voluntária? Vai. Por que que vai? Porque não precisa ser espontâneo. Então a vítima suplicou pela própria vida? O cara, não, eu já tô satisfeito, eu tenho um disparo nessa perna do cara ali, eu vou embora. Não precisa ser espontâneo, tem que ser voluntário. Então essa aqui, a primeira, tá correta. Beleza? Nós vamos ter que ir fazendo assim, olha o tamanho da pergunta. É muito grande. Só lá no final que tá falando, está correto o que se afirma apenas, hein? Vamos lá. A redução de um a dois terços da pena em razão do reconhecimento do crime tentado deve ser estabelecida de acordo com as circunstâncias agravantes, atenuantes, porventuras existentes? Porventuras existentes? Olha só que questão complicada. a redução de um a dois terços da pena em razão do reconhecimento do crime tentado deve ser estabelecida de acordo com as circunstâncias agravantes, atenuantes. Não. A redução de um a dois terços da pena, ela vai falar que quanto mais próxima a consumação, menor a diminuição. Não é isso mesmo? Olha só. Quanto mais próximo, questão gigante do cão. Quanto mais próximo a consumação, menor a diminuição. Ô gente, a questão é muito grande aqui, tá? Olha só. A redução de um a dois terços da pena em razão do reconhecimento do crime tentado deve ser estabelecida de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes? Não. A redução de um a dois terços, como que o juiz vai avaliar? Ele vai avaliar o seguinte, um terço a dois terços. Qual que é a maior diminuição de pena aqui? É de dois terços. Beleza? Então, quanto mais próximo a consumação chegar, menor será a diminuição. É assim que é calculado. Beleza? O Vandos falou que só a número um está correta. Aqui está errado. Essa questão está errada. Vamos lá, rapidão. Arrependimento eficaz quando o agente, após ter esgotado os meios que se dispunha para a prática do crime, arrepende-se e tenta sem êxito por todas as formas impedir a consumação. Olha só. Gente, que questão, tá? aqui não. Se não houve êxito impedir a consumação, não é arrependimento eficaz. Mas aqui trata de crime consumado. Beleza? Aqui é crime consumado. Se falou que é sem êxito, o crime é consumado. Nossa, Deus, que letra. Aqui também está errado. Em todos os crimes contra o patrimônio, o arrependimento posterior consiste na reparação voluntária e completa do prejuízo causado. Implica redução obrigatória de pena de um a dois terços em todos os crimes? Em todos os crimes, gente? Não, hein? E os crimes que têm a presença de violência ou grave ameaça? Pois é. Aqui está falando em todos os crimes. Olha para você ver que questão. É aumentativo mesmo. Que questão. Olha que coisa gigante. Aqui é pouca ideia. Somente nos crimes sem violência eu grave ameaça. Aqui, olha. somente nos crimes sem violência ou grave ameaça. Questão gigante, tá? Crime consumado. Olha só. O intercrime de espelho do Felipe. Cogitação, fase interna. O cara pensa em cometer um crime. Atos preparatórios. Ele quer matar uma pessoa. Então ele não tem arma. Os atos preparatórios ele vai adquirir a arma. Beleza? Após os atos preparatórios e a aquisição dessa arma, ele vai de encontro ao desafeto dele. É o cara que tem problema. Quando chega lá em frente ao desafeto dele, ele saca a arma à ponta e começa a tirar. Se você, futuro policial militar, chega e impede, é tentativa. Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Se ele atira, mas desiste, já um tiro para mim já está bom, vai embora e o cara não morre, foi desistência voluntária. E se ele dá um disparo no cara e o cara chega a morrer, o intento dele era o quê? Era matar. A intenção dele era matar. Ele efetou o disparo, matou, isso é um crime consumado. Se reúne, tem a presença de todos os elementos necessários para a consumação. Beleza? É pouca ideia. Beleza, gente? A crime impossível quando a consumação não ocorre pela utilização do meio relativamente idôneo. Não é relativamente. Aqui tem que ser totalmente. Tá? Aqui é totalmente. Beleza? Aqui, gente, só uma questão que está correta, tá? É isso mesmo, Anau. Entendeu aí, Pedro? Se não conseguiu entender, manda mensagem para o Instagram lá que eu vou explicar para o senhor. Fechou? Aqui somente a número 1 está correta, tá, gente? Questão aqui gigante. Gigante mesmo. Se não prestar atenção, o pau quebra. Aqui é o comentário da questão. Horácio, funcionário público, pensou em subtrair o computador da repartição pública em que trabalhava para vender e obter recursos. No dia que havia se programado para praticar o ato, desistiu sem dar início à execução do delito. Nesse caso, olha só, qual que é o gabarito? Ele queria roubar. Planejou tudinho. No dia que estava programado para ele ir lá e afanar aquele bem, ele desistiu. Ele desistiu. Ô, Anderson, depois eu explico para você aqui porque está no meio da questão. Fechou? Olha só, no dia que ele ia roubar, que ele ia afanar, que ele ia furtar, né, ele desistiu. O que é que aconteceu? Maurício falou, não há crime. Horácio não será punido de forma nenhuma porque o delito não chegou a ser tentado. Não será reconhecido o tentativo pela ocorrência de desistência voluntária. Nem deu início aos atos executórios. Horácio responderá para o peculato na forma tentada. Não será reconhecido o tentativo pelo reconhecimento do arrependimento eficaz. Horácio responderá pelo peculato consumado por ter ocorrido arrependimento posterior. Aqui, gente, é pouca ideia, né? Olha pra você ver. Ele pensou primeira fase do intercrímenes. Cogitação. Não parece? Não, mas esse aqui é cogitação. Em subtrair. Então, ele pensou em subtrair um bem. Correto? No dia que havia se programado para praticar o fato, desistiu de dar início à execução. Então, os atos executórios nem foram iniciados. Se não foi iniciado, é pouca ideia, tá? Horácio não será punido de nenhuma forma, porque o delito não chegou a ser tentado. Pouca ideia. Antônio, durante a madrugada, subtrai com emprego de chave falsa o automóvel de Pedro. Depois de oferecida a denúncia pela prática do crime de furto qualificado, mas antes do seu recebimento, por ato voluntário de Antônio, o automóvel furtado é devolvido à vítima. Neste caso, pode-se afirmar a ocorrência de, olha só, durante a madrugada, foi durante a noite, subtraiu com emprego de chave falsa o automóvel de Pedro. Então, durante a noite, houve uma subtração com emprego de chave falsa de um bem imóvel. É isso que está dizendo o enunciado. Depois de oferecida a denúncia pela prática do crime de furto qualificado, mas antes de seu recebimento, por ato voluntário de Antônio, o automóvel furtado é devolvido à vítima. Neste caso, gente, pode-se afirmar a ocorrência de arrependimento posterior? Sim ou não? É pouca ideia, gente, arrependimento posterior. Aqui, quando fala subtrai, o crime já ocorreu. ali, é claro, vem do verbo subtrair, ele já subtraiu. Depois, ele se arrepende. A banca vai falar isso aqui, mas antes do recebimento. Tem que ser antes do recebimento mesmo. Vai falar que é oferecimento, na banca vai te cobrar sim, vai trocar as palavras. Por ato voluntário de Antônio. Fechou? Aqui, arrependimento posterior. reparou o dano antes do recebimento da denúncia. Quem oferece ao Ministério Público, quem recebe é o juiz. Então, aqui é pouca ideia, tá? É arrependimento posterior. Fechou? Olha só. Lucão, tem quantas pessoas aí? tem 271, 294 e 271. Pois é. Pô, que der pra essa banca, tá, gente? Nós vamos passar o pano aqui numa questão. Presta atenção. Beleza? Nós vamos passar o pano aqui numa questão. Eu preciso que você preste bastante atenção porque meu horário aqui tá vencendo, mas eu não quero deixar de falar desse crime, tá? Então, vamos lá. Corrupção passiva. O que você vai levar pra sua prova? É rápido. é VAPT VUPT. Tá? Você que tá sem material aí, pegue a nota. Se você já tem uma postila, abre ela aí, deixa a caneta e o marca-texto na mão, tá? Isso aqui ia ficar pra outra aula, mas eu vou pincelar aqui. Depois nós vamos gravar uma aula só disso. Beleza? Nós vamos gravar uma aula só dessa matéria aqui. Fechou, pessoal? É por isso que eu vou passar ela rápido. Não se preocupem. Nós vamos gravar uma aula só disso aqui e você vai ter domínio total do assunto. se ficar com dúvidas. Vamos lá. O que é corrupção passiva, Rodrigues? Vamos ler tudo, depois nós voltamos esquadrinhando. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta e indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. são três verbos. São três verbos para esse crime aqui. Rodrigues, é importante? É importantíssimo você levar isso para a sua prova. O que é que eu preciso que você saiba? Solicitar é um crime formal. Solicitou, o crime está consumado. Solicitou o quê, Rodrigues? uma vantagem devida. Olha aqui. Solicitou uma vantagem devida é pouca ideia, já está consumado. Solicitar que então é crime formal. Anota isso aí que eu estou falando para você. Receber é um crime material. Por que que nessa modalidade vai ser material, Rodrigues? Porque para falar em recebimento de uma vantagem devida, o cara vai ter que dar o dinheiro e o cara vai ter que receber. Então, se recebeu, foi um crime formal. Fechou? Anota isso aí. Rodrigues, e aceitar? Aceitar a promessa de tal vantagem? Aqui volta a ser formal. Por que que é formal? O cara fala que vai te dar um dinheiro se você libera ele de uma blitz e o C libera ele sem receber. Ocorreu o crime? Ocorreu, porque você aceitou a promessa de tal vantagem. Beleza? Qual que é o exemplo clássico de corrupção passiva, Rodrigues? Você, você não. Pensa num policial parando um carro numa blitz. Ao parar esse carro numa blitz, o cara tá todo flascado, pneu tá careca igual o professor aqui, o cara tomou canjebrina já, já tá daquele jeito, daquele naipe, beleza? E tá a solução. E ele fala com o cara assim, ó, se você, o policial, o cara que tá vestido de policial, ele fala assim, me dá mil reais que eu te libero. Ele solicitou alguma coisa? Solicitou, Rodrigues. Então, se ele solicitou, independentemente do pagamento, ele cometeu o crime de corrupção passiva. Beleza? Independentemente. e se ele receber, presta atenção, se ele tá recebendo um valor aqui, nesse mesmo caso hipotético, o cara que tá no carro, que é um civil, que é um particular, ele ofereceu. Se ele ofereceu, ele tá cometendo corrupção ativa. E esse cara que tá vestido de policial, cometeu o crime de corrupção passiva, porque ele recebeu. Se ele recebeu, alguém ofereceu. Quem oferece, o verbo é corrupção ativa. Quem oferece, cometeu corrupção ativa. E se ele recebeu, ele praticou aqui o crime de corrupção passiva. É um crime formal, dado ao recebimento da vantagem. É um crime material, perdão. É um crime material, dado ao recebimento da vantagem devida. Tá? Se o cara oferecer, José Santos, ele tá cometendo o crime de corrupção ativa. Porque, veja bem, no caso da corrupção passiva, né, é, praticada por um funcionário público. Se ele está recebendo uma vantagem devida, alguém tem que ter oferecido. Você vai ver que lá na corrupção ativa, o verbo oferecer é quem tá praticando o crime de corrupção ativa. Fechou? Aqui é pouca ideia, gente. É só isso aqui que eu preciso que vocês saibam. Aceitar a promessa de tal vantagem. No mesmo caso hipotético aqui. O cara tá vindo, o carro todo sambado, pneu careca, o cara bêbado. Sem documento, sem carteira, sem nada. E o policial para ele na blitz e ele fala, senhor policial, libera, libera, tá, me libera dessa blitz que eu vou voltar aqui amanhã e vou te dar mil reais. O policial aceita a promessa de tal vantagem. Beleza? Cometeu crime. Precisa do pagamento para concretizar o crime? A banca vai te perguntar isso. Precisa do pagamento para concretizar o crime aqui? Nesse caso, vou aceitar a promessa? Não. O simples fato dele aceitar essa promessa e liberar o cara cometeu o crime de corrupção passiva. Rodrigues, e se o cara voltar no outro dia e pagar? Ocorreu o exaurimento do crime. Beleza? Isso aqui é pouca ideia. Pouca ideia. Deixa eu ver aqui. Rodrigues, quero compartilhar uma bênção aqui contigo. passei em primeiro lugar no concurso da Embasa. Jéssica, muito, muito, muito bom. Parabéns. Que seja, não sei se é o primeiro, que seja o primeiro de muitos o concurso que a senhora vai passar. Sabe qual que é o exemplo que eu dou para vocês aqui, gente? A Jéssica, toda hora que entra aqui uma aula ao vivo, ela está aqui. Então, pega os bons exemplos das pessoas que já têm sucesso, que estão adquirindo sucesso. A constância é que leva à aprovação, né, Jéssica? Se eu estiver falando na Asneira aqui, pode me corrigir aí. É a constância, gente, a persistência. Beleza? Jéssica, parabéns, tá? Em breve, né, você vai ter mais uma boa notícia. Você vai ser aprovado nesse concurso da Polícia Militar também. Beleza? Motivo de muita alegria, viu, Jéssica? Parabéns mesmo. Fiquei muito feliz com a sua conquista aqui. Que Deus continue te abençoando rica, né, e abundantemente aí na sua empreitada. A vida de concurseiro não é fácil. Não é fácil. Beleza? Não é fácil. Bora, gente. Quer fazer igual a Jéssica passando concurso público? Vambora. Beleza? Olha aqui. A pena é aumentada de um terço sem consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Nada mais, ela também está falando que a pena é aumentada se de fato se de fato o policial lá deixa de fazer deixa de praticar retarda qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. A pena vai ser aumentada de um terço a pena é aumentada de um terço para ambos, para quem comete corrupção passiva e para aquele que ofereceu que é corrupção ativa. Beleza? Aqui vai aumentar para ambos. Para ambos. Parágrafo segundo. Se o funcionário pratica desde de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outrem. Aqui é o coleguismo. É o coleguismo. Presta atenção nesse parágrafo segundo aqui, gente. Presta atenção. No mesmo caso da Blitz o cara vem no carro todo esquisito e todo ilegal e fala com o policial assim poxa cara me libera eu sou amigo do seu irmão eu jogo bola com ele me libera aí quebra essa pra mim aí ele não fez para satisfazer o interesse próprio ele fez cedendo a pedido ou influência de outrem. Aqui no parágrafo segundo é isso. Fechou? Partiu? Corrupção ativa. Qual que é o verbo da corrupção ativa? oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-la praticar omitir ou retardar ato de ofício. Beleza? Aqui é a mesma coisa que o de lá. Aqui é o civil que oferece ou promete vantagem. Beleza? O simples fato dele oferecer ele já cometeu crime. Oferecimento de vantagem. ou a promessa de vantagem que a gente viu lá que o cara pode aceitar uma promessa ou pode receber cometendo corrupção passiva e neste caso aqui corrupção ativa. Beleza? Esses são os verbos que você vai gravar aí. Oferecer ou prometer vantagem a funcionário público para determiná-la praticar omitir ou retardar ato de ofício. A pena aumentada de um terço sem razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo. Esse aumento de pena aqui que eu já falei lá na corrupção passiva é para ambos. O aumento de pena é para quem oferece e para quem recebe. É para quem promete vantagem ou para quem aceita. ou para quem aceita promessa de tal vantagem. Esse aumento de pena é para ambos. Beleza? É para ambos. Fechou? Então, corrupção ativa oferecer ou prometer vantagem. E na corrupção passiva solicitar oferecer solicitar receber ou aceitar promessa. Beleza? Guardem esses verbos. Vai cair na sua prova. Tá? Vai cair na sua prova. Olha só. O agente que solicita vantagem devida em razão da função pública que exerce mas não recebe tal vantagem comete tentativa de corrupção passiva. Certo ou errado? Manda para mim o gabarito aí. Bora, gente. Gabarito. Bora, gente. Bora, gente. O agente que solicita vantagem devida em razão da função pública que exerce mas não recebe tal vantagem comete tentativa de corrupção passiva. certo ou errado? Lembra que eu falei? Independente do recebimento da vantagem o crime já consumou. Beleza? Olha só. O agente que solicita vantagem devida em razão da função pública que exerce mas não recebe independentemente tá? O simples fato dele solicitar lembra que eu falei que é um crime formal? se é crime formal na hora que ele solicitou o crime já consumou. Beleza? Já consumou. Então é pouca ideia tá errado. O crime de corrupção passiva praticado por meio de condutas de aceitar promessa ou solicitar é formal e se consuma com a mera solicitação aceitação da vantagem devida. certo certo ou errado é pouca ideia certo ou errado o crime de corrupção passiva praticado por meio das condutas de aceitar promessa ou solicitar é formal e se consuma com a mera solicitação ou aceitação da vantagem devida certo ou errado João Arthur é isso mesmo a partir do momento que solicitou o crime já tá consumado é pouca ideia pra ele certo 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 Charlie se não for pago 10 olha olha hein guerreiro aqui tá certo tá gente gabarito correto beleza vambora se o funcionário pratica deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outrem comete crime de corrupção ativa certo ou errado bora c de caatinga esse aí gente que estão falando que tá certo agora certo se o funcionário pratica deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outro e comete crime de corrupção ativa errado 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 acorda pedrinho falou que é certo tá errado gente mas por que que tá errado por que que tá errado daí eu vou te dar eu vou te dar eu vou te dar Partiu? Corrupção passiva privilegiada Aqui está falando que é ativa Não é ativa É corrupção passiva privilegiada Beleza? Bora Com relação ao crime de perseguição previsto no Código Penal É correto afirmar Vamos ver se vocês estão fiados Está acabando, tá, gente? É apenado com detenção? As penas do crime são aplicáveis Com prejuízo das correspondentes à violência Não possuem qualquer causa De aumento de pena E somente se procede mediante representação Bora, gente Tem quantos, Lucão? 302 guerreiros E guerreiras Gente, eu estou vendo vocês fardados já É, hoje, eu estou vendo vocês fardados É pouca ideia Beleza? Vai ser um motivo de muita alegria pra mim, tá? Ver todos os senhores e as senhoras fardados aí Eu gravei esse crime aqui recentemente O crime de stalking Quem começa o crime de stalking é o stalker É o perseguidor Todo mundo mandando que é delta É apenado com detenção? Não, é reclusão As penas do crime são aplicáveis com prejuízo das correspondentes à violência? Não Sem prejuízo das correspondentes à violência Correto? Não possui qualquer causa de aumento de pena Possui causa de aumento de pena? Sim Somente se procede mediante representação É um crime de ação penal pública Condicionada ou incondicionada? É pouca ideia, né, gente? Partiu É letra D Aqui é o comentário da questão Beleza? E é pouca ideia O crime, ó Aumentado da metade Contra criança, adolescente e idoso Contra mulher por razões de condição do sexo feminino Mediante concurso de duas ou mais pessoas Fechou? Quando é com uso de tecnologia Cyber stalking Valmir Lima Parabéns, meu irmão É isso mesmo, tá? É isso mesmo É pouca ideia Pouca ideia O crime de ameaça Tipificado no artigo 147 Do código penal Está sujeita a ação penal Professor, vou ficar careca Na aula de véspera Aqui em Salvador, na Bahia Aqui é pouca ideia Vai levar a máquina? Levi Rocha Pode me procurar Enquanto todos os professores Estiverem dando aula lá Eu vou lá e vou Meter a máquina no cabelo do senhor Vou fazer o pezinho ainda É pouca ideia Vou pagar 10 com o senhor lá Pode me procurar Beleza? Bora, senhores Pública incondicionada Pública condicionada Representação Privada exclusiva Privada personalíssima E privada subsidiada Da pública Aqui é pouca ideia, gente Tá? Sabemos que o crime de ameaça Até deu o exemplo do Lucão Lá me ameaçando na aula Tem essa aula gravada aqui O Lucão me ameaçando Eu sem jeito Tá? É um crime de ação penal Pública condicionada A representação A vítima tem que representar Beleza? É pouca ideia Tem o link da turnê, Lucão? Vou colocar o link da turnê aqui, gente Clica nele Ali tem todas as informações Você que ainda não comprou Tá? Eu acredito que ainda dá tempo Né, Lucão? Pode ser que ainda tenha vaga Beleza? Não perde essa oportunidade, não Vai ser oportunidade ímpar Nós vamos marcar a história Nesse lugar aí Tá? Em todos os lugares que nós fomos Que nós fomos Nós vamos marcar A história Tá? Você vai fazer parte Dessa história Você vai levar Para o resto da sua vida Esse momento que você vai viver aí Você pode ter certeza Que vai ser único Tá? Vai ser único Esse momento Eu vou marcar Essa cidade aí, tá? Escuta o que eu tô falando Link da turnê Aí no chat, tá? É pouca ideia Então, ação penal pública Condicionada à representação Beleza? É pouca ideia O gabarito Ameaçar alguém Por palavra Eu vou te matar Por gesto O Lucão faz assim pra mim Por qualquer outro meio simbólico Pode ser por quê, Lucão? O desenho O Lucão me desenha Carequinha lá E ele atravessando um punhal em mim Por meio simbólico Escrito Ele escreve que vai me matar O mal tem que ser injusto É grave Beleza? O mal tem que ser injusto e grave A ameaça tem que se basear Tem que se balizar Num mal injusto e grave Fechou? Somente se procede Mediante representação É o nosso gabarito Fechou? É pouca ideia Na hora que você estiver abordando o cara O cara Você vai chegar no ouvido assim Fala assim É pouca ideia Não diga Não conversa Não, professor Eu não estou te perguntando Cadê o BO? É pouca ideia O cara vai contar a história Para você Eu não estou te perguntando isso É pouca ideia Cadê? Cadê o BO? Cadê o flagrante? É pouca ideia, gente É pouca ideia Entra na mente do cara Você entra na mente do cara Você aluga uma sala Dentro da mente dele Você mora nela ali Na hora que você quiser E sai Você entra Reseta a mente do cara E sai É essa aí Que é a pouca ideia Beleza? É pouca ideia Rodrigues É que isso É aquilo outro Afasta de gente pessimista Tá? É pouca ideia Para gente pessimista Gente, ó Olho gordo Olho de Tandera Afasta É pouca ideia Para gente assim Gente que não quer crescer na vida É pouca ideia É pouca ideia Gente que não acredita Nos seus sonhos Que desdém de você Pouca ideia Para essas pessoas aí Ah, que a banca é difícil Pouca ideia Para essa banca Eu vou lá E vou garantir Minha farda É pouca ideia Beleza? Anderson Muniz Professor Sonhei que estava fazendo A abordagem E dizia É pouca ideia Anderson O seu sonho vai se realizar Irmão Em nome de Jesus Tá? Pode ter certeza Gente Todo dia eu estou orando Eu lembro E eu oro a Deus E peço a aprovação de vocês Tá? Orem Peçam a Deus Para que seja o tempo de Deus Coloca na mão do Senhor Consagre ao Senhor Tudo aquilo que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Não tem Conversa É sim Beleza? É pouca ideia mesmo Não tem outra conversa não Tá? Vou abrir uma caixinha De perguntas No meu Instagram Fechou? Vocês vão mandar Para mim lá Cadê aqui? Só serviço Gente Vou abrir aqui Só notícia boa De cadeia Só notícia boa Vou postar lá agora Tá? Uma caixinha de perguntas Lá E você vai fazer A pergunta que você quiser Pode fazer a sugestão Para mim Só para eu ter conhecimento Lá também Vou postar um TBT Hoje meu lá Pode postar lá No comentário Também da postagem Lá Professor grava uma aula Disso Professor grava uma aula Daquilo Tá? Eu estou aqui Para atender vocês Na semana que vem Eu fico aqui de manhã De tarde De noite Gravando aqui Para vocês Não tem problema nenhum Não O importante É atender a demanda Beleza? Sábado Dia 7 Corujão Lucão Você vai estar aqui comigo A minha aula vai ser No meio da madrugada Gente Eu quero vocês aqui Eu quero vocês aqui Comigo É pouca ideia Tá? Não me deixa sozinho não Detalhe Eu vou sair daqui Eu vou ficar aqui A noite inteira Eu vou sair daqui 7 horas da manhã E vou lá Para o meu plantão Vou ficar 24 horas De plantão lá Ainda vou pagar 10 para vocês Ainda lá no plantão Para mostrar para vocês Que eu estou acordado Fechou? Tem quantos aí Lucão? O pessoal já me abandonou? Tá com 240 Pessoal Muito obrigado Tá? Deixa eu ver aqui Jonathan Santana Professor passei em todas as fases PSS, PPMG Jonathan Seja muito bem-vindo Beleza? Conte comigo Se vier aqui para a região Com certeza A gente vai estar Em alguma instituição Junto aí Nos serviços diários Também Pode contar junto Comigo Pode contar comigo Nós estamos juntos E em breve Vai sair outro edital O senhor vai passar nele Beleza? Fechou? A Jéssica está aí Aprovadíssima Jéssica Parabéns de novo Parabéns mesmo A constância Que vai te levar A aprovação A constância Que vai te levar A aprovação É pouca ideia Você que ainda não segue Arroba Marcos Rodrigues MV É um estragando Careca aqui Beleza? Finalizando aqui A aula ficou salva Faz um favor Comenta lá Comenta lá Para mim Curte o vídeo Isso me ajuda demais Quer ajudar o professor? Comenta o vídeo lá Compartilha com alguém Beleza? Comenta lá Se o vídeo foi útil Para você Se essa aula Foi útil Para você Se foi útil Fico muito feliz Em conseguir Se eu conseguir ajudar Fechou? Ibson está na área Ibson Obrigada aí Pela consideração Fábio Araújo O homem do espelho de pimenta É pouca ideia gente No corujão Vou estar aqui A noite inteira Enquanto os professores Estiverem dando aula Estou sapeando por aqui Eu vou ficar de olho De duas às quatro da manhã Eu vou estar dando aula aqui E o pau vai quebrar Eu quero vocês aqui No meio da noite É no pico É na madrugada Que eu estou com sono mesmo Nós vamos dormir aqui Cochilando Pescando Vamos pescar junto É ué Mas vai ter que ficar aqui Vai ter que ficar aqui Beleza? Ô Marcos Júnior Churrasco meu irmão É comigo mesmo tá? Pode convidar aqui Eu não tenho jeito não Eu pego o carro aqui Brota aí É pouca ideia Aqui não garra não Pessoal Fique com Deus Daqui a pouco Polícia Militar de Minas Gerais Estou ao vivo aqui Direito Constitucional Ah Rodrigo Você dá aula Direito Constitucional? Pouca ideia Pouca ideia Confere lá Aqui é Monster Tudo Nosso Nada deles Tchau 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 Tchau